Hoje o Manoel ficava à casa, hoje uma cor diferente, segundo a própria denunciante, a cor laranja, número 45, local alugado por Manoel para ficar próximo da mulher que tanto amava. Na vizinhança ninguém notou nada diferente, a não ser o sumiço de Manoel. Eu me recordo dele, eu vou andar na rua assim, mas há muito tempo que eu vejo. A ex-mulher de William conta que desconfiou, mas custou a acreditar que aquilo era real. Ela diz estar sendo ameaçada por ele, diz estar preocupada com os filhos. Acha que algo ruim pode acontecer com ela e com as crianças. Ele falou que quem mata um, mata dois, mata três. Manda ela ficar quietinha na velha. Pelas informações colhidas pela ex-mulher de William, o corpo não foi abandonado exatamente na rodovia Presidente Dutra. Mas sim, poucos quilômetros antes, um percurso muito usado naquela época, esta avenida. Neste ponto, onde existe uma ponte, a família teria parado um carro. A ponte cruza o Rio Tietê. Naquela época, essa barreira não existia. Nem pai, nem mãe, nem o próprio William, nem eu precisado pular um muro para carregar a caixa de isopor e jogá-la sobre a água. Se isso ocorreu, o corpo de Manuel despegou de uma altura de cerca de 10 metros, o equivalente ao prédio de três andares. Caiu na água poluída e foi arrastado pela correnteza a quilômetros de distância. Se o corpo foi encontrado na mesma época, ninguém sabia que se tratava do mulante. Talvez a vítima tenha sido enterrada como um indigente. Justamente por conta do medo que não se atende o ex-marino, ela decidiu então abrir a história. Veio até este prédio da divisão de municídios que fica no centro de São Paulo e relatou em detalhes tudo que sabe sobre o caso. Os policiais se impressionaram com a história. Imediatamente registraram o buletim de ocorrência. O caso foi encaminhado daqui para a divisão de homicídios de Guarulhos. E agora a Polícia Civil do Estado de São Paulo tenta descobrir de fato se algum corpo foi achado naquele ano. Tenta descobrir outros detalhes do passado da vítima, Manuel Rodrigues da Silva. E tem então cinco anos, nome natural da região de Palmares, do Estado de Pernambuco. Este documento confirma a história do imuncializado. Leve para o meu filho e falei para ele, já que você falou que se matou a minha filha, que você matou, então agora termina de falar a festa. E você estava gravando? Eu estava gravando e ele falou brilhamente que matou e foi prejudicado. Eu não vou mostrar o meu pai. Eu não derrôi meu pai. É, amor? É. Nossa, e como vocês mataram? Eu não derrôi meu pai. Eu não derrôi meu pai. É, amor? É. Nossa, e como vocês mataram? Eu não derrôi meu pai. É? Aí vocês colocaram o corpo lá no outro. Ah. E aí vocês pegaram e fizeram o que no corpo? O corpo lá na boca? Ah, tá. E sua mãe que foi o mandante? Sua mãe que era o monte dela, né? Ah. Caramba. Vocês mataram o sangue frio. Ah. Como que era o nome dele, Tadinho? Ah. Tudo bem, amor? Tu vai lá com a minha tia pra tu ver. Que a mãe te filma também. Eu vou direto. Eu vou direto com o nosso sertanejo Rogério Guimarães, que tem mais informações. Diga lá, Rogério. Marcelo de HPP, o Departamento de Homicídios de São Paulo, entrou na história, começou a investigação e agora está atrás do William e dos pais dele. Já se tem informação de que essa família está morando em Mongaguá, no litoral sul. Eu vou dizer nada. Continua.